Nessa semana nós mostramos aí que o preço da carne tá lá em cima, né? Aquela carne tradicional, carne de primeira e a carne vermelha do preço tá lá nas alturas. E nós falamos das carnes alternativas e hoje nós vamos ensinar a preparar um rim bovino. Vamos ver. Gente, aqui ao meu lado, dona Valdelice Macedo, que é cozinheira, costureira, salgadeira. E hoje vai ensinar a gente a fazer um rim saboroso. Esse é o nome da receita? Isso, rim saboroso. Pronto, a gente vai fazer o rim, hoje vai ensinar a fazer, porque o preço da carne não tá fácil, né, dona Valdelice? Como é que a gente faz com esse rim? Porque assim, como é um rim, ele precisa ser limpo antes, porque é um órgão que faz a filtragem do nosso sangue, de tudo que a gente come e bebe. Como é que a gente faz a limpeza desse rim, dona Valdelice? Aí a gente coloca em uma vasilha os rins, coloca água e coloca limão. Então, no caso aí, dois quilos, eu coloquei dois limões. Perfeito. É, o suco de dois limões. Aí depois tirei aquela película branca, que tem no rinho, que é, né, fora do rinho. Tem que abrir ele todo. Abrir e tira toda aquela película que tem por dentro. A película branca também. Tira e aí agora escorre aquela água, lava em outra água, torna, botar um pouco de limão, né, pra ficar bem, não ficar aquele cheiro, que aí você tá vendo que não tem cheiro nenhum. Vamos apresentar o quê? Os ingredientes. Vamos lá. Essa receita dá para umas 10 pessoas. Primeiro, coloque a panela para esquentar. Despeje o tolcinho sem pele. Depois de extrair o óleo dele, separe e deixe só o óleo na panela. Na gordura quente, coloque o alho, a cebola, o tempero pronto, pimenta de cheiro, tomate e pimentão. Deixe dar uma dourada até ficar assim, ó. Dona Valdelice escorre novamente o rim para colocar na panela. Despeje tudo e deixe por 30 minutos mais ou menos. E atenção, não pode adicionar água, porque senão o rim fica emborrachado. Duro, né? Aí já viu. Bom, prato pronto depois de cerca de 30 minutos. Só que o nosso, Dona Valdelice, acho que o nosso prato ficou pronto em uns 23, 25 minutos. Isso. Uns 23, 25 minutos. E Herb, você falou que eu não perco tempo? Não perco mesmo. Já coloquei no meu prato e agora dá licença que eu vou provar. Magnífico. Uma delícia. Muito macio. A gente não sente o gosto do peculiar do rim, não é? Não é, Dona Valdelice? Por isso que é muito importante lavar direitinho. Direitinho. Bem lavado, né? Como limão ou vinagre. Eu, de preferência, limão. Pois é, Herb, tá aí, ó. Termina o jornal que eu termino o meu prato. Até já. O Tuká Henriqueta, ela já tá, né, pirraçando aí, comendo o rim, comendo o rim aí, que é muito bom de que se passar. Mas tem muita gente que não gosta, né, mas é um prato delicioso. Obrigado.